Agora o assunto é com as mulheres. Você é daquelas que sofrem de TPM? Pois saiba que você não é a única. Estudos comprovam que 75% das mulheres sofrem de descontroles emocionais durante este período. Confira. Variação de humor, tristeza, choros sem motivo algum, vontade de comer tudo o que vê pela frente? Você não está enlouquecendo. Esses sintomas acometem 75% das mulheres brasileiras. E isso é nada mais, nada menos que a famosa TPM, a tensão pré-mestrual, que se caracteriza pelo conjunto de sensações que ocorrem cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual. Ela mexe no sentido de desalterações hormonais. Isso já é comprovado. É um período onde a mulher tem a perda dos hormônios femininos. E a bala deixa ela irritada, deixa ela cansada, com sono, ou come muito, ou come pouco. Porque às vezes algumas ficam tristes, ou se ficam depressivas. Enfim, ela realmente altera a parte psicológica da mulher também, além da parte física. A TPM pode ser dividida em categorias. E recentemente foi descoberto o transtorno disfórico pré-mestrual, que é mais intenso que o normal. Tem a TPM branda, onde a mulher tem só aquela situação de desconforto, de estar um pouco triste. Tem aquela TPM, onde a mulher, de fato, começa a apresentar, começa a ter uma dificuldade de relacionamento social. E tem aquela mais grave, que agora a gente já descobriu, a ciência está descobrindo, o transtorno disfórico, que realmente, de fato, mexe muito com a mulher e chega até a capacetá-la para o trabalho, para fazer os serviços daquilo que ela está mais acostumada a fazer, cuidar dos filhos, inclusive. Inclusive, nesse tipo de mais grave da TPM, é indicado ansiolítico, antidepressivo, justamente para poder tentar fazer com que, nesse período, ela não sofra tanto. Não agéstico, não é com receptivos. Segundo a especialista, há alimentos que devem ser evitados durante esse período. Gordura saturada, excesso de café, chá, refrigerante, sal. E eu acho que é isso, são os alimentos que devem mais ser evitados. O chocolate é um famoso aliado das mulheres durante a TPM e a psicóloga confirma a eficácia do alimento. Então, quando você come o chocolate, dá aquela sensação de prazer, e de fato acontece, porque o chocolate, ele traz, assim, aquilo que a mulher pede, né, que é a serotonina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, ele traz essa sensação do bem-estar justamente por isso, por conter essa substância química, né, no chocolate. E quem muitas vezes sofre são os companheiros, já que todo o estresse e irritação são descontados em quem está mais perto. Os parceiros devem sofrer um pouco, mas, assim, é um momento delicado da mulher, né. Ela não é assim, ela está assim. Então, são os dias que tem que ter mais carinho, né, mais atenção, ou procurar tratar a coisa com mais tranquilidade também. Porque, às vezes, você está vendo que a sua companheira não está bem, o que mudou de forma repentina, né. Eu acho que a maioria dos homens hoje consegue sacar isso, né. Ah, está de TPM, então deixa mais de canto e tal. Mais paciência, mais carinho, mais amor. De repente, aqui tem uma caixa de bumbum também. Pode ajudar bastante.